Fala galera do YouTube, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ativar o histórico diário de transferência pra você não ficar tendo que toda hora que for copiar uma informação seja de um bloco de notas ou qualquer outro lugar ficar voltando pra esse arquivo e colando em outro lugar pra gente ganhar mais tempo eu vou mostrar um recurso do Windows 10 pra vocês que vai adiantar a gente pra caramba, vamos lá vamos dizer que a gente queira copiar a palavra canal e a palavra mãozinha pra lugares diferentes sem ter que ficar voltando aqui toda hora em vez da gente usar o Ctrl C, Ctrl V, a gente vai fazer o seguinte vai continuar aí com o Ctrl C e em vez de a gente colar com o Ctrl V a gente vai colar com o Iniciar mais V Iniciar no caso é a bandeirinha do Windows então a gente faz Iniciar mais V vai aparecer isso daqui caso esse recurso não esteja ativado no seu computador e aí é só você ativar quando você ativa ele mostra uma lista dos Ctrl C's que você já deu certo? então vamos lá vou dar aqui ó um Ctrl C no canal e um Iniciar mais V ele vai mostrar ali as opções do histórico que tem, no caso só tem uma palavra e aperto o Enter, beleza agora olha só que legal se a gente vir aqui em mãozinha dar um Ctrl C e a gente pode dar o Iniciar mais V e ele fica ali ó que legal certo? aí digamos que eu queira colar essa palavra ou qualquer outro trecho né não precisa ser só a palavra em um outro arquivo eu não preciso ficar lá voltando toda hora eu posso chegar aqui só digitar Iniciar mais V e com a setinha mesmo ó ou com o mouse eu consigo selecionar a palavra e com o Enter eu coloco ela ali no lugarzinho que eu quero beleza? isso daqui não fica preso ao arquivo fica no sistema né então eu posso colar daqui copiar no Word copiar na internet qualquer outro lugar então é isso galera espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram curta, compartilhe, comentem principalmente se inscreva no canal e até a próxima tchau tchau